Tem um significado imenso este grupo, portanto, como todos os amores nas nossas vidas, há momentos mais altos, momentos mais baixos e há momentos em que nos apeteceu bater com a porta, porque estamos longe, fazemos uma viagem para fazer ensaio e, entretanto, naquele dia as pessoas também foram passear e não estavam cá e não conseguimos fazer ensaio porque fizemos um arranjo e, portanto, a seguir as pessoas que fazem falta para cantar não estão cá e a seguir já não nos apetece cantar aquilo, mas é assim, naturalmente, não é? Agora, que já várias vezes pensámos, pá, tenho de pensar noutras coisas, isto é uma prisão, os fins de semana, mas a seguir não conseguimos, estamos demasiado presos a este grupo, não só ao trabalho, mas às pessoas, ao ambiente e, portanto, o significado é muito. é bastante importante, portanto, faz parte da minha vida, portanto, conforme eu disse, portanto, fez parte do meu crescimento, não só em termos musicais, mas, acima de tudo, considero enquanto homem e, portanto, tem um significado imenso. Não consigo desligar de qualquer maneira e, se um dia o fizer, penso que nunca conseguirei desligar-me totalmente. O grupo é bastante bem aceito, portanto, nós fazemos concertos na cidade, neste caso, na casa temos os desvetáculos no CAIEP e, sem grandes preocupações, de muita divulgação, portanto, a casa está cheia, a casa está sempre cheia, portanto, pode não estar a abarotar, mas são sempre boas casas e, por um lado, temos um público fiel que nos segue, curiosamente, portanto, é habitual vermos as mesmas caras repetirem-se nos espetáculos, mas, por outro lado, também vemos, frequentemente, caras novas, portanto, quer dizer que conseguimos, também, atrair o público novo e, portanto, o que nos deixa bastante satisfeitos. Tchau.